Música Presidente da República promulga a alteração de lei para o ano de SM. Presidente da República dos Jardins Horta, quinta semana, promulga a lei número Sachen으로 Senhualo para o Rio de Janeiro Rua novamente, faz o final no inicio deBarão a lei número tolo para o Rio de Janeiro Salto. O objetivo é alterar a lei número tolo para o Rio de Janeiro, algumas semanas trabalhadas em vários dias, emawaą de nhiềuía alive. Emissão Administrativa Especial no Icosianbeno, no estabelecimento Jone Especial Economia Social Mercado, na alteração desse título. O objetivo é alterar a lei número tolo para o Rio de Janeiro Salto. O objetivo é alterar a lei número tolo para o Rio de Janeiro Salto. O objetivo é alterar a lei número tolo para o Rio de Janeiro Repisu поэтому o artículo seria o fim de roastedварade ou Lebensj curtains. nebe cria a região administrativa especial Oiku Cianbenu, no estabelecimento Jone Especial Economia Social Mercado no Atouro, Macmeloria Estatuto Raiwa, atualiza o de reflete mudança e a gestão da administração pública nacional nas finanças públicas. Relação tutela na superintendência, nebe o governo exerce com a região Nemos, ajusta o fortalecimento do mecanismo de controle na autonomia orçamental financeira Raiwa. E a alteração, ne, a saímos referência, se a nebe relaciona o Jone Especial Economia Social Mercado no Atouro, ato possibilita o modelo e da nebe belha adota parte do Ionha Território Nacional com a definição Jone Especial Desenvolvimento Econômico, nebe delega o diploma, nebe separado. Proposta alteração, lei Baraiwa no Zims, ne, aprova e a reunião extraordinária com seu ministro e a loron-ronolo Ressin Lima, fula novembro, Tinang, ne. Kipa Cobertura, Jemen.